De volta ao vivo com o Caleidoscope, no bate-papo de hoje, tá na nota. Antes de voltar a nossa conversa aqui no estúdio, eu tenho um recado pra você. É sobre a revista Faço Parte que está sendo distribuída aí pra todos os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Na edição de novembro, tem matéria sobre a peregrinação da Pastoral do Povo de Rua ao Santuário. Tem também a exposição da maquete da Catedral Cristo Rei nas Paróquias da Arquidiocese. Pra receber a sua revista aí na sua casa, ligue agora mesmo para o 3319-611. Vamos seguindo aqui, né, com o nosso fechamento de conta. Afinal, tá na conta, bota na conta. O Bárbara e nós não falamos lá daquele couvert que aparece na mesa e que as pessoas vão empurrando. Não é o artístico, não. É aquele ali com os petiscos, né? O couvert gourmet. O couvert gourmet, o famoso couvert gourmet. E aí a pessoa tá embalada ali na emoção e vai consumindo ou não quer consumir. Tem que pagar aquele couvert? Se for informado previamente, sim. Mas se simplesmente chegar à mesa... Apareceu na mesa. O consumidor, ele vai entender que foi uma cortesia. Então, o estabelecimento, se ele tiver o interesse de cobrar pelo couvert gourmet, ele tem que informar primeiramente se ele tem interesse ou não de consumir e que aquela entrada será cobrada. Legal. Bom, falamos aqui, a Thaís frequenta ótimos lugares, né? O pessoal da banda aqui está até, né, Ian? Você tava querendo saber onde que ela anda frequentando. Você já passou por algumas frias, né? Já, por exemplo, tem alguns lugares aqui em BH, quer dizer, aconteceu num determinado lugar, né? Eu consumi energético, quatro latinhas e me cobraram seis. E pra não gerar polêmica, porque a gente acaba ficando coagido, né? Vem segurança, vem gerente, todo mundo te colocando no cantão, eu acabei arcando com seis. Olha só. E eu não consumi os seis. Pois é, Bárbara, como é que a gente prova, né? Numa situação dessa dele ali, pra não ficar nesse constrangimento, assim, como agir? Ele tem que pagar e exigir a nota fiscal. E normalmente quando isso acontece, é importante também ter algumas testemunhas, né? Obviamente que não podem ser amigos dele, mas quem presenciou o que aconteceu, você pode pegar o nome, telefone dessas pessoas e depois requerer a restituição. Mas assim, pensando pelo trabalho que isso dá, é muito moroso, assim, vale a pena? Pois é, isso que eu ia dizer agora, realmente não vale a pena. Eu acho que a questão é tentar negociar ali na hora mesmo, dizer, olha, não consumi, não vou pagar. Se você não quiser pagar, você não paga. O problema é o segurança, né, Ian? É a situação dele, é aquilo que ela falou, tá tanta canseira, é tão azedo resolver esses negócios. É, mas alguém aí da banda viveu alguma situação parecida, assim, que foi uma fria na nota? Ah lá, ó, temos ali, ó, vamos lá no cantinho, então com o João. Na verdade, até é chato falar, porque eu gostei muito do lugar que eu fui, nem vou falar o nome. Mas a questão é que eu entreguei a minha comanda para pagar, o cara entrou para dentro da cozinha, não voltou mais, e eu não tinha consumido nada e eu tinha off no caso. Aí eu achava, ah, já que o cara não voltou, vamos deixar sair. Não me deixaram. O que é isso? Até a comanda apareceu, eu fui barrado de sair. Aí você perde a cabeça, xinga qualquer um. Mas o resto da noite valeu, né? Certo isso, assim? Ah, que bom, muito bom. Olha só, aí temos outra coisa também, né, do couvera artístico, que tem estabelecimento que cobra o couvera artístico, exibindo um telão ali com alguns shows. Isso pode? Não, é apenas para show ao vivo. Ou seja, esse couvera artístico, só quando a gente tem como a gente tem aqui hoje, né? Isso, sabana. Será que vocês vão receber couvera artístico aqui hoje, hein? Eles estão esperando. Se rolar, né? Tá certo. Ô, Daniela, você já passou por alguma fria, assim? Ah, eu acho que, assim, a mais fria que eu passei recentemente não foi tão fria, porque houve, você falou aquela via de mão dupla, né? Eu sempre tento negociar antes de já sair falando de lei e falar o que é certo e o que não é. Para não assustar também as pessoas, né? Foi recentemente num estabelecimento comercial, foi no supermercado, e a bebida estava lá por um preço. Na verdade, ela estava na promoção. E é o que acontece muitas das vezes. Na hora que você passa no caixa, é outro valor. E eu sou muito atenta a isso. Então, eu estava com um grupo de amigos e tal, e eles já estavam passando. Eu falei, não, peraí. Lá estava tal valor e aqui está passando mais do dobro. Aí, eu questionei, né, realmente o valor. A atendente do caixa, ela entrou em conflito comigo porque ela não aceitou. Falou, não, a promoção já acabou, vocês não têm direito. Eu falei, então, por favor, chama o gerente e a gente vai conversar com ele. O gerente também não aceitava, foi uma coisa assim que, né, foi um momento assim de... E a informação estava lá, né? Sim, lá estava. Aí, eu falei assim, não, então me acompanha até chegar no local onde estava a bebida, que está na promoção. Aí, o gerente foi comigo, inclusive a atendente também foi, porque ela não estava acreditando. Porque o valor que eu informei era um valor muito abaixo, né? Foi uma promoção assim, relâmpago, e eles esqueceram de retirar. E assim, o que a gente sabe, né, o que a gente realmente estuda é que se está anunciado um valor, aquele valor tem que ser cumprido pelo estabelecimento. Então, assim, foi um momento de conflito, um momento tenso, mas acabou que no final eu conversei e tal. Falei, não, a gente não tem por que pagar. Aí, acabou que o estabelecimento sofreu um prejuízo, né? Obviamente, a gente levou em lucro, em vantagem. Mas a informação estava lá. Mas sim, mas não foi uma vantagem devida, foi uma vantagem certa, né? Que todo consumidor deveria prestar atenção. Muito bom. Ó, temos participação aqui do Alain, Alain Vital. Em boates, você tem que ir ao balcão, né, para pegar as bebidas e comidas. É permitido o estabelecimento cobrar os 10%? É permitido. Mesmo que você vá, porque é um raciocínio aqui, eu estou indo, eu estou me servindo, não tem um garçom. É porque é aquela questão, o estabelecimento, ele quem decide a questão do preço do negócio, né? Se ele quiser cobrar a taxa de 10%, ele cobra, mas a questão é que é opcional. Entendi. Então, aqui ele pode não querer pagar. Pagar, isso. Legal. Bom, gente, a Alexandre também mandou aqui para a gente como devo proceder em caso de perda de comanda. Falamos um pouquinho sobre isso, né? Então, paga lá aquele valor e depois você vai buscar, né, outras formas de você... Se ele não quiser levar para um lado, como diz, hardcore, né, ele paga aquele valor e depois ele procura a restituição. Legal. Gente, queria agradecer muito a vocês aqui por esse bate-papo delicioso. Muito obrigada, viu? Fizemos um happy hour, né? Foi gostoso? Você de casa aí, curtiu? É, comente, vá lá no Facebook do Caleidas Cop, curta a nossa página e fique de olho em tudo o que acontece por aqui. Galera, no Voucher, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Tem show, né, moçada? Tem show. É, tem show vindo aí, ó, o nome do evento lá. Vamos lá. Sábado agora, não é isso? Lá no Finos Steak Beer, na Avenida Contagem. Lá no Santo Inês, um espaço novo, não é isso? Isso aí. Isso é super bacana, a gente espera que lote assim, né? Claro, vamos lá, gente. Covê é artístico, né? Covê é artístico, por favor. Por favor, é ajudar a banda aí. Não, mas a gente tá fazendo um trabalho super sério, tá super legal e a gente quer mesmo seguir fazendo isso, então a gente garante o nosso trabalho, que é a nossa profissão, de verdade. Muito legal. Aproveitar também e agradecer o pessoal da produção, agradecer a Simone aí, agradecer o Matheus do Sound By. Aê, agradecer a todo mundo também. Simone é extremamente política, né? Você viu o horizonte, abre o olho aí, ó. Oi, gente, agradecer muito, viu, a vocês mesmo. Agradeço muito vocês todos aí pelo carinho. Pelo som, vamos terminar com o som, vamos terminar o Tastral. Galera, então, toda convidada pra esse show, né? Então, no sábado, a partir das? 17. 17 horas. Então, a partir das 5 da tarde, todo mundo convidado pra curtir de perto, então, a banda No Voucher. Galera das Copa, então, de hoje fica por aqui, uma ótima semana pra você. Terminamos, então, com o No Voucher. Bora lá. Seis like everybody's got a prize I wanna have a sleep at night When the still comes first and the truth comes second Can't just stop for a minute and smile Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious Got your shades on your eyes And your heels so high That you can't even have a good time Everybody looks to the left Everybody looks to the right Can you feel the air? We'll be with love tonight It's not a matter of money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price It ain't all the The shit, shit, shit We gotta love it Yeah We're playing, we're playing We wanna make the world dance Forget about the price We need to take you back in time We used the middle story tonight And it wasn't a ghost and video host Am I the only one that ain't tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness Can we all slow down? Let me try it right now Can we see what we're doing? Alright Everybody looks to the left Everybody looks to the right